Muitos estabelecimentos comerciais, eu falava, falo sempre aqui, né? Tem boteco que vende mercearia, mercadinho, ah, nas vilas tem, né? O povo que vende linha com cerol, né? Se você chegar num balcão qualquer de boteca e pedir, é capaz de achar agora, né? Mas não precisa sair da frente da quadrada e procurar, não. E nem compre, né? Mas não é difícil de comprovar essa informação que eu tenho falado. Linha de cerol é vendida abertamente para quem quiser comprar em qualquer estabelecimento. Nas vilas você não vai ter dificuldade nenhuma. E a tal da linha chilena, do mesmo jeito, né? Tem a linha com cerol, agora tem opção, né? Para a molecada que empina a pipa. Linha com cerol e a chilena, que é feita com caco de quartizo. Chilena que cortou aquele cabo de alta tensão aqui na Vila Ipiranga essa semana e eletrocutou o moleque, né? A linha chilena vende boteco, mas se você quiser comprar pela internet, também. Vende na internet, na internet vende de tudo, né? De acordo com a CPFL, o uso de pipas é um dos grandes responsáveis por diversas interrupções elétricas. Isso acontece porque mesmo quando o fio fica enroscado, isso pode acontecer diversos meses depois, já que se torna um condutor de energia. Além do uso de cerol ou de uma nova substância conhecida como linha chilena, que também pode causar curtos circuitos e choques elétricos. Para saber como fazer o uso correto de pipa, mais um alerta aos pais. Nós vamos conversar agora com o Tenente Cláudio do Corpo de Bombeiros. Tenente, mais uma vez a gente tem que falar. Pode empinar a pipa, mas da maneira correta, para que não corram outros riscos, como que a gente viu com o menininho de 7 anos. Isso mesmo. A gente sabe que a prática do cerol é uma prática criminosa, mas mesmo assim continua acontecendo a utilização desse tipo de material. E ainda mais agora utilizando essa chamada linha chilena, que é uma mistura muito mais cortante, muito mais potente do que o próprio cerol. Eles utilizam o óxido de alumínio com quartzo moído, que acaba cortando até os fios de alta tensão, que foi o caso do acidente que aconteceu. Ou seja, então conseguiram criar uma substância que é mais perigosa ainda que o cerol e está começando a ser utilizada agora. Isso, mais perigosa que o cerol. Eles já estão utilizando essa mistura e já começou a causar acidentes. Mesmo ela sendo nova, já começou a causar acidentes, sim. Como nós vimos nessa semana, o fio que aquela linha cortou não era um fio fino, não. Era um fio bastante grosso. Isso. E pela peculiaridade dessa mistura, acaba cortando também. Aí você tem o risco do corte, em caso de motos ou pessoas que estiverem passando na rua e uma linha dessa estiver solta, pode cortar e causar até o óbito de uma pessoa. Além disso, quando tem o corte desse tipo de linha, você tem a energia elétrica ainda, que pode causar óbito também. Que foi o que acaba colocando as crianças e as pessoas, até quem não está soltando pipa, mas está passando pelo local em risco. Agora, a rabiola também acaba sendo perigosa, acaba enroscando nos fios também? Também. Acaba enroscando e se for com esse material, pode cortar da mesma forma. Essa foi a causa do acidente que vitimou uma criança de 7 anos em Bauru. Um homem de 19 anos empinava pipa quando a linha com cerol cortou um fio de alta tensão. O menino encostou no cabo, que ficou caído depois de ser cortado. A criança teve queimaduras de terceiro grau no corpo e está internada em estado grave. O rapaz irá responder por homicídio doloso tentado, já que ele assumiu o risco a utilizar a substância. De acordo com a delegada que cuida do caso, o uso de cerol ou chilena não é crime, apesar de existirem duas leis estaduais que proíbem a utilização e o comércio das substâncias. A delegada ainda faz um alerta para quem utiliza esse tipo de material. É proibido, os pais são responsáveis pelas crianças e adolescentes, então que orientem, que fiscalizem, porque é uma arma na mão de uma criança. Ninguém imagina o risco que isso pode trazer até um acidente dele. Exatamente, existem várias ocorrências envolvendo o cerol, tanto com motociclistas, quanto com pessoas transitando em ruas. E é verdadeiramente uma arma.